Não se arrependa do que você faz, reconheça sim os seus erros, busque melhorar, mas não fique remoendo os seus erros, é nesse sentido que eu afirmo, não se arrependa do que você faz, não estou aqui dizendo para não reconhecer os erros e não buscar melhorar, mas isso deve ser feito de forma correta, a partir do espírito, o verdadeiro arrependimento surge do espírito, quando lá no fundo da consciência o ser humano identifica os seus erros, reconhece seus equívocos, seus enganos e passa a melhorar, sem ficar remoendo as coisas, porque o espírito não fica remoendo, quem fica remoendo é a mente, porque ela própria busca resolver os problemas do seu jeito, consertar os erros do seu jeito, e daí a mente fica andando em círculo, fica na paranoia mental, como um pêndulo de um lado para o outro, e isso não resolve nada, é o falso arrependimento, daquele que não consegue aprofundar-se em si mesmo, porque fica na superfície mental, a mente quer consertar as coisas, mas da sua forma, e isso é errado, enquanto que o espírito segue adiante sempre, e não fica preso à teia mental, ao pêndulo mental que pende de um lado para o outro, isso não permite avanço, caminhada adiante, autoconhecimento, aprofundamento em si mesmo e de si mesmo, somente a libertação frente a essas restrições mentais, apenas essa libertação frente a essas restrições mentais, que permite o desenvolvimento, o aprofundamento, o autoconhecimento, e assim o ser humano deve ser, deve reconhecer os seus erros, deve aceitar quando errou, o pior é a pessoa que não aceita que errou, o ser humano precisa reconhecer seus erros, seguir adiante, sem ficar remoendo, porque somente esse seguir adiante é que permite superar os erros verdadeiramente, e não errar mais da mesma forma, enquanto que esta mania de ficar remoendo na mente, pela mente, sem sair da mente, isso faz com que o ser humano volte sempre de novo aos velhos erros, as velhas manias aos velhos equívocos, porque não existe uma libertação, o ser humano fica ecoando nos ecos dos mesmos erros, dos mesmos vícios, das mesmas pendências, das mesmas falibilidades, das mesmas fraquezas, e isso atira o ser humano num círculo vicioso, o ser humano fica ali, andando em círculo, sem sair do lugar, enquanto que a vida exige um seguir adiante, no fluxo da vida, os perigos não estão à frente do ser humano, mas atrás dele, quando ele fica remoendo as coisas, quando ele fica nesse círculo vicioso, quando o ser humano fica dando voltas em torno das suas velhas manias, dos seus velhos erros, velhos enganos, na sua imaturidade, assim o ser humano ele permanece preso e atado por inúmeros fios magnéticos, que não permitem o seu avanço, então não se arrependa do que você faz, no sentido do arrependimento mental, que é o falso arrependimento, arrependa-se verdadeiramente, siga adiante, siga adiante, liberte-se dos seus erros e não fique remoendo nada, ficar remoendo as coisas apenas prejudica, o remorso é um estado de estar preso, o remorso é uma prisão, é uma cadeia, é uma corrente, não existe libertação no remorso, ali existe apenas o acorrentamento, surge ali uma teia de culpas, uma teia de falhas, de erros e enganos, e isso não permite seguir adiante, a mente ela tem nela tantos enganos, ilusões, que o ser humano se deixa enganar facilmente por comodismo, por fraqueza, porque prefere ficar na zona de conforto, ensaiando um arrependimento mental, que é um falso arrependimento, que é um arrependimento de fachada, que é um arrependimento teatralizado, daquele que não quer se libertar dos erros, mas fica remoendo os erros, e fica remoendo os erros porque na verdade não quer se libertar deles, busca justificativas, busca um autoconforto, busca um convencimento que traga a falsa sensação de libertação diante dos erros e frente aos erros, sendo que não existe libertação nisso, o ser humano continua caindo nos mesmos erros, alimentando os mesmos erros, porque está na superfície mental, está no plano mental, a mente é que está presa aos erros, a mente é que se vicia nos erros, nos enganos, nas ilusões, e essa mente então falseia, falseia um arrependimento que é falso para tentar enganar a consciência interior, sendo que a mente jamais engana a consciência interior, porque a consciência interior desperta no ser humano um sentimento de reconhecimento dos seus erros e enganos, algo que é muito mais forte do que aquilo que a mente busca produzir de fora para dentro, e não de dentro para fora, como age a consciência, então trata-se de ser sincero consigo mesmo, de reconhecer os seus erros, de aceitar quando se está errado, sem ficar remoendo as coisas, seguir adiante, porque o fluxo da vida chama o indivíduo para a libertação, para que ele possa seguir adiante, porque apenas nesse seguir adiante, que o ser humano se liberta dos riscos de cair nos mesmos erros, se o ser humano não segue adiante, ele cai nos mesmos erros, todos esses remorsos são na verdade encenações de um falso arrependimento, de uma mente que finge ser de arrependida, mas para preservar e proteger e ocultar os seus erros, os seus enganos, prestemos atenção nisso, a mente encena um falso arrependimento por meio do remorso, para proteger os erros, os enganos, os equívocos, as pendências, os vícios, a fraqueza, a mente ela é muito sagaz e ela engana, infelizmente, a maioria esmagadora das pessoas, a maioria dos seres humanos são enganados pela sua mente, acham que se libertam dos erros, dos enganos, mas não, ficam ali dando voltas em torno das mesmas falibilidades e fraquezas, sendo que o espírito não dá voltas, o espírito segue adiante, onde o espírito desperta, fazendo o ser humano reconhecer seus erros, ele o puxa para adiante, no fluxo da vida, o espírito não se prende a nada, enquanto que é a mente que se prende as coisas, se torna viciada e daí encena o falso arrependimento para ocultar os seus próprios erros, olhem só que ironia, como o ser humano hoje está enredado em meio aos seus erros mentais, como o ser humano está enredado, preso, atado e impossibilitado de seguir adiante, porque não consegue dar o passo decisivo da libertação, que precisa ser dado em espírito e não com a mente, porque a mente não liberta de coisa alguma, então não se arrependa do que você fez, no sentido do remorso, reconheça os seus erros, deixe o seu espírito aflorar, o seu espírito despertar e se colocar acima da mente, deixe o espírito te indicar novos caminhos que seguem adiante sempre, os caminhos do espírito seguem adiante sempre, porque o espírito quer isso, o novo, o novo, não as novidades, as inovações, os modismos, isso é a mente que quer, o espírito quer o novo, que é o constante fluxo da vida, o eterno e constante agora, onde está a lucidez, a serenidade e a possibilidade plena de desenvolvimento espiritual, busca viver no agora, se liberte do remorso, seja você mesmo e não caia no falso arrependimento, que é pregado pela mente e que não passa demais um golpe mental para manter os seres humanos presos e atados aos mesmos erros, certo gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima, valeu!